Então ainda falando do meu Apple ID, teoricamente do vinoliveira.msn.com, apesar de estar logado com outro e-mail, algo muito estranho surgiu um certo dia, que foi as sugestões de Wi-Fi de locais ou que eu fui há muitos anos atrás ou locais que eu nunca estive. Então esse aqui, por exemplo, a gente vê, eu tô passando meio rápido, mas Pedro não conheço, Pedro Henrique não sei de quem se trata, vários logins da Merz, mas alguns que eu não sei de onde é, alguns de amigos que eu fui há muito tempo, esse aqui, por exemplo, é um amigo da Argentina que eu fui há muitos anos, em Mendoza, é um local que eu nunca estive. Não conheço nenhuma Roseli, como tá aqui na rede, aqui da minha tia, alguns restaurantes que eu nunca estive. Então nunca estive nesse restaurante Sumo, Tonarello também não, nem esse. E alguns que eu tenho dúvida, que eu já estive no local, mas nunca lembro exatamente do nome desses hotéis ou restaurantes. E agora tem um que realmente me chamou muito a atenção, que é uma rede chamada Vou Marcar o Vinil, o que não faz nenhum sentido, mas poderia ser facilmente Vou Matar o Vini. E a senha é Prometo Marcar o Vinil, o que poderia ser Prometo Marcar o Vinil. Então pra mim, eu recebi isso como uma ameaça, porque apareceu no meio desse tanto de redes de Wi-Fi, o que não apareceu nos meus outros. Esse também me trouxe uma alerta muito grande, porque minha irmã confirmou pra mim que não existe, nunca existiu nenhuma rede com o nome do meu sobrinho, e ali eles colocam o nome do meu sobrinho, e em outra rede eles colocam a data de nascimento do meu sobrinho. E minha irmã também confirmou que isso nunca foi feito. Aqui de novo, várias pessoas que eu não conheço, várias pessoas que eu não tenho ideia de quem sejam, ou locais também que eu não conheço. E aqui é uma colega da MERS, mas que posso ter associado ao celular dela, mas não me lembro. Mas uma coisa é fato, ao consultório dela, como apareceu, isso eu nunca fui no consultório dela. Aqui vários que eu não conheço, que eu não tenho ideia do que sejam. Beatriz, Belagio, eu sei que isso é em Las Vegas, mas eu não me hospedei no Belagio, eu fui isso em 2016. E aqui, esse era o meu nome do celular corporativo que eu tinha. essas viagens, são todas viagens mais antigas, de 2014, 2015. Campos dos Goitacazes, eu fui há muito tempo atrás. Aqui dá para ver o Congresso de 2016, isso aqui é na África do Sul que eu fui em 2015.